Olá, hoje é terça-feira, dia 24 de outubro e começa agora a edição do Alesk em Dia com as principais notícias do parlamento catarinense. Os deputados estaduais que compõem a bancada do Oeste se reuniram na manhã desta terça-feira com a diretoria executiva da Casam. A pauta da reunião foi a macroadutora da empresa, que está sendo construída em Xancherê, para captar água do rio Chapecozinho e que pode solucionar o problema de abastecimento de água em Xancherê, Chaxim, Cordilheira Alta e Chapecó. Uma boa reunião, até porque da macroadutora nós nos estendemos para o todo o Grande Oeste, das obras que a Casam vem empreendendo. E isso foi bom. Trouxe para a bancada uma panorâmica geral das ações da Casam em todo o Grande Oeste. Previsão de conclusão da macroadutora dezembro de 2024, outras situações como São Miguel do Oeste, Concórdia, enfim, Palmitos, estão aí em andamento, projetos ou ilícitos de obra, licitação, enfim. Então, foi uma reunião boa, o presidente da Casam esteve presente com os seus diretores, os deputados presentes, e nós já fizemos o encaminhamento para o dia 6 de fevereiro de 2024. E aí sim, vamos alargar essa reunião, uma reunião da Casam com a toda a bancada do Oeste, mas de todas as ações que estão sendo feitas pela Casam, da BR-116 até a extrema fronteira, que é a área de abrangência da bancada do Oeste. Para o presidente da Casam, a reunião foi positiva pela oportunidade de expor a atual situação da empresa e do andamento desta e de outras obras que estão acontecendo na região oeste de Santa Catarina. Vimos atualizar sobre o andamento dessas obras, assim como da maioria das obras que norteia a região oeste. Entendemos que prestamos as informações necessárias aos deputados, seja no que respeita ao andamento das obras, seja no que respeita à própria política da Casam atual, o momento que a Casam vive, que é um momento de busca de recursos, busca de soluções novas, a fim de atender os seus compromissos, que são políticos e sociais. A Comissão de Pesca e Aquicultura também se reuniu na manhã de hoje e aprovou um requerimento de autoria do deputado Ivan Nates, do PL. O objetivo do requerimento é realizar uma audiência pública sobre o projeto de lei 0062, de 2021, que busca proibir a captura e comercialização de peixe da espécie garopa, por meio da caça ou pesca esportiva. O projeto também é de autoria do deputado Ivan Nates. De acordo com o proponente, a LESC precisa discutir o combate à extinção da espécie. Pela regulamentação da atividade, não se pode comercializar o peixe que é capturado através da pesca esportiva, mas a gente pode presenciar no mercado muitos desses peixes sendo comercializados. Então, a Assembleia Legislativa vai trazer esse importante debate, que é um debate ambiental, um debate pedagógico, para que nós possamos convencer a sociedade para não comprar o produto e quem é o comprador para não adquirir e comercializar o produto capturado pela peça esportiva, porque ele é extremamente degradador ambiental. Já durante a reunião da Comissão de Finanças e Tributação, foi aprovado o projeto de lei 0305, de 2023, de autoria do governo do Estado, que coloca em prática ações do Plano de Ajuste Fiscal de Santa Catarina, o PAFISC. O projeto foi aprovado com um voto contrário do deputado estadual do Podemos, Lucas Neves. As medidas são relativas ao devedor contumaz e à atualização monetária do valor das taxas, entre outros pontos. O relator da matéria e presidente da comissão, deputado estadual Marcos Vieira, do PSDB, conversou com a nossa equipe e deu mais detalhes do projeto. Eu, na condição de relator, verifiquei toda a documentação costada e vi que no escopo do projeto estão inseridas algumas situações, como, por exemplo, autorizar o Poder Executivo a fazer o reajuste das taxas anualmente no teto máximo da inflação. Segundo lugar, coibir o aumento considerável do chamado devedor contumaz, aquele que costumeiramente atrasa o recolhimento do imposto. E também fazer ajuste na aplicação de multas e cobranças de juros sobre essas multas. Então, são situações como essas que estavam dentro do projeto de lei e nós entendemos que são pertinentes. Por isso, fiz o meu relatório e voto pela aprovação no projeto original, o que restou vencedor por quase a totalidade, com o único voto contrário. A Comissão de Constituição e Justiça também se reuniu pela manhã e aprovou dois projetos de lei. O primeiro deles, voltado para a desburocratização de pagamentos de fianças. O projeto é de autoria do deputado delegado Egídio, do PTB, e foi relatado por Napoleão Bernardes, do PSD. A matéria trata da disponibilidade do pagamento de fiança concedida por autoridade policial ou judicial via transferência eletrônica bancária, ou PIX, aqui em Santa Catarina. O texto busca desburocratizar a transação e adequar o sistema policial aos novos meios de pagamento. A economia tem mudado, há novos meios de pagamento à disposição das pessoas e o poder público tem que se adequar a isso. Hoje é ao cartão de crédito, ao cartão de débito e principalmente o PIX, que é uma criação brasileira e é uma referência para o mundo. São milhões de transações diariamente realizadas e o PIX é uma realidade que veio para ficar e nada mais justo que o poder público acompanhar essa inovação, que é uma criação brasileira que tem sido exemplificada por mundo. Então, um dos fatores trazidos aqui pelo deputado Egídio, que é delegado de polícia e, portanto, conhece esse assunto na prática, é permitir que as fianças sejam pagas também por PIX, para permitir aí uma melhor fluidez desse serviço. O segundo projeto aprovado na CCJ trata da instalação de câmeras nas salas de aula de ensino médio das redes pública e privada estadual de ensino. Segundo a autora, a deputada Ana Campagnolo, do PL, o sistema possibilitaria a captação em áudio e vídeo e traria mais segurança para os professores, para os pais e também para os alunos. Por meio dele, será possível investigar casos de bullying e constrangimento entre alunos e professores. O nosso objetivo principal, embora esse projeto de lei esteja tramitando concomitantemente com outros projetos que visam a segurança e coibir, inclusive, aqueles atentados violentos, o nosso projeto de lei não tem esse mesmo mote, esse mesmo objetivo. É mais um projeto que visa orientar e precaver situações de bullying, de conflito dentro da sala de aula entre os próprios alunos e professores, de professores contra alunos, de alunos contra professores, e também produzir prova para quando um embrólio judicial ou uma disputa entre alunos e professores aconteça de chegar à Secretaria da Educação ou mesmo ao Tribunal de Justiça. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações você encontra na nossa agência de notícias e também nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!